Cura natural rápida para o itlo, bactérias causam a maioria dos tipos de infeções nos dedos. A exceção a isso é o branqueamento herpético, causado por um vírus. O organismo viral agressor é o vírus herpes simplex tipo IO2. Este é o mesmo vírus que causa infeções por herpes oral ou genital. Como as infeções dos dedos têm o potencial de se tornarem graves, um cuidado urgente deve ser Obtenha o BOC que é o guia completo e mais abrangente sobre o tratamento e controle de todos os tipos de oitlo. O guia lida extensivamente com causas e sintomas de oitlo, como prevenir o itlo, os fatores de risco, mitos e fatos comuns sobre o itlo, as melhores opções de tratamento para curar o itlo rapidamente. Cada aspecto do itlo é discutido em termos puramente leigos para uma melhor compreensão. Use os remédios caseiros sugeridos no guia para um alívio sintomático do itlo e acelere o processo de recuperação. A maioria dos remédios naturais sugeridos são facilmente disponíveis e baratos e você pode encontrar muitos deles em sua própria cozinha. Visite o link itlo curadorcron.info dado na descrição abaixo para obter o BOC.